Olá, você que está conectado em nosso canal no YouTube, muito obrigado pelo carinho. Estamos novamente aqui, eu e o Bruno Gustavo, para arrumar um lago de um cliente nosso, que a princípio tinha feito material de construção, de alvenaria, e deu vazamento, porque não foi feita uma malha férrea boa aqui, para que pudesse estar contendo a água. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar adequando esse espaço, o mesmo muro que foi feito de concreto, para a colocação de uma manta, de uma geomembrana aqui, para que possa ser feita a impermeabilização desse lado. Então, vocês podem ver aqui, o Bruno pode chegar mais perto. Uma coisa que não deve ser feita ao fazer um lago, se não for bem avaliado, das rachaduras que acontecem, principalmente aqui, que é na cidade, passa bastante carro, vibra bastante. Então, se você for fazer, é melhor que ele está utilizando uma geomembrana, que é bem mais fácil, saindo bem mais barato, e a qualidade no seu serviço aí vai ficar muito melhor. Provável, muito dificilmente, vai estar acontecendo o problema que aconteceu aqui, que é o vazamento da água, por causa da rachadura no material.